Programa livre para todos os públicos. Para mim, a cultura orgânica é tudo de bom que o ser humano precisa. É essa harmonia que o ser humano precisa com a terra, com tudo que está na natureza. Aí preservando a vida e a saúde de todos. E a nossa luta é para que toda a população possa mudar para esse lado. A agricultura é um modelo convencional. É um modelo que já vem sendo praticado no Brasil e no mundo, principalmente depois da década de 50, 60, através da Revolução Verde. É um modelo que prioriza, dá certo para a agricultura em grande escala. Dá certo entre astros, porque se desenvolver a dívida pública das maiores partes dos grandes proprietários, é enorme. O governo faz vista grossa, subsidia a agricultura patronal. E é um modelo que submete a agricultura familiar, submete a uma dependência dessas empresas, desses complexos agroindustriais. Que aí você envolve produção de sementes, você envolve maquinários, envolve insumos químicos, adubação química. E ele fica submetido a esse sistema. Então, ou esse sistema vai tirar ele da propriedade, ou esse sistema vai fazer com que a propriedade desse torne sustentável, até o ponto dele não conseguir produzir mais nada, porque o custo de produção vai estar muito alto. Ou submete ele a empresas. Por exemplo, isso acontece muito, já vi isso aqui na região também, uma empresa de leite, Ela faz, igual o que está acontecendo na região de Simonésia, uma empresa de leite, ela chega e incentiva os agricultores a produzirem cabra, uma coisa que vem de fora para dentro. E aí é a ligação dos bancos, do sistema de crédito com essas empresas fornecedoras. Essas empresas submetem ao agricultor, jogam aquela prática ali, porque o produto vai ter que ser destinado a ela, ela controla o preço, e normalmente essas produções não são sustentáveis. Então é esse modelo, baseado nos bancos, no sistema de crédito ligado a esse poder muito forte, que é o complexo agroindustrial. E a agricultura de grande escala, os grandes proprietários, representado muito bem, muito forte no Congresso Nacional pelo bancado ruralista. Então existe esse modelo que está acontecendo, que está sendo incentivado, propagandeado pela mídia, e que se discute muito essa questão, o grande propaganda deles, que é a produção, isso hoje já é discutido. Você já tem pesquisas feitas por organizações seríssimas a nível mundial, inclusive a FAO tem pesquisas, a Equity on Aid, que é uma organização internacional também, fez diversas pesquisas comprovando que essa questão da produtividade, ela é muito relativa. Porque se você pegar uma propriedade, igual a que o Batista está em transição aqui, que ainda não é uma propriedade que a gente pode dizer, que ela já chegou a um ponto de estabilidade, um ponto de equilíbrio. Você pega essa propriedade, onde você tem, além da produção de hortaliça, você tem produção de animal, você tem frutas, você pegar o que sai dessa propriedade para a alimentação, é muitos produtos, é muito variado. Então, a produção de alimentos, quando a gente pensa em produção de alimentos, a agroecologia já mostrou, o sistema agroecológico já está se mostrando que ele conseguiria, sim, dar conta da alimentação. É só a gente pensar o que alimenta a mesa do brasileiro. Acho que já é uma coisa que muita gente sabe, 70% da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar, e não da produção empresarial da agricultura familiar, e sim da produção, é o pomar que tem no fundo do quintal, as frutas que tem na mata, é uma horta que ele tem em casa. Legenda por Sônia Ruberti